Música Que a gastronomia tenha atraído cada vez mais pessoas não é novidade para ninguém. O setor cresce no país e é comum ver chefes de cozinha mais jovens. Aqui em Goiânia temos alguns exemplos. Esse é o assunto de hoje do quadro Carreiras e Concursos. Não dá nem para imaginar o Ian desempenhando outra função que não seja a de chefe de cozinha. Desde criança ele vive a gastronomia e quando foi decidir a carreira profissional não deu outra. Cozinhar mesmo para os amigos e etc foi por volta dos 13, 12 e 13 anos. E depois, óbvio, só mais tarde que eu fui entender gastronomia como profissão. E aí decidi procurar uma escola e me especializar. Desde a faculdade o Ian sabia que queria trabalhar com a culinária contemporânea. E apesar de buscar referências na cozinha tradicional, ele gosta mesmo de inovar. E segundo ele, esse é mesmo o maior desafio hoje. Mas mesmo os desafios fazem Ian ser um apaixonado pela gastronomia. A dificuldade é todo mundo entender o que você está querendo fazer. Desde seus garçons, seus cozinheiros, até mesmo seu público. Então eu acho que a partir do momento que o cozinheiro consegue atingir todos esses três níveis, que são seus próprios cozinheiros, seus clientes e seus garçons, consegue começar a ter sucesso. E eu posso falar que foi uma luta árdua até chegar nesse ponto. O segredo do sucesso do chefe, além da paixão, é a dedicação. Na cozinha do restaurante, ele gerencia os outros cozinheiros e põe a mão na massa. Aos 26 anos, Ian Baiocchi já desponta como um dos grandes nomes da gastronomia brasileira. A gastronomia, que você tem que estar presente, que você tem que saber o que está acontecendo dentro da sua empresa, tem que ter um vínculo afetivo, senão eu acredito que as pessoas que não têm esse vínculo não terão sucesso. Então, antes de mais nada, é a paixão, sem dúvida. E para falar mais sobre essa nova tendência no mercado, eu converso agora com a chefe de cozinha e coordenadora do curso de gastronomia da PUC Goiás, Cris Souza. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Obrigada pelo convite. Cris, bom, o mercado está mesmo em franca expansão? Sim, o mercado está em franca expansão. Apesar da crise que se fala tanto, isso não tem afetado tanto a gastronomia. Isso é muito bom. A área da gastronomia é uma área sempre que se mantém, apesar das crises. Bom, Cris, é um mercado hoje, por exemplo, que oferece bons ganhos? Como é que está isso? Acredito que sim, porque tem essa corrida muito grande de pessoas fazendo cursos e se preparando. Ele oferece um ganho. Eu não diria que é um bom ganho ou um grande ganho, que a gente sempre acha que se deve valorizar mais o profissional de cozinha. Mas como a gente viu agora o Ian citando, é muito de paixão, de amor. Tem também muito essa coisa, o mercado é propício, ele não se fecha, mas você tem que gostar muito do que faz. Porque apesar do glamour, da televisão, desses programas que a gente tem visto, está na moda, é uma profissão da moda. Mas a gente não pode esquecer que ela... É preciso ter cuidado, né? Para não ir no oba-oba. Exatamente, não pode ir no oba-oba. Por isso a qualificação, a importância da qualificação do profissional. Bom, e hoje nós temos aí vários locais que oferecem esses cursos, inclusive a PUC Goiás, né? Inclusive a PUC Goiás, a gente tem no mercado hoje três instituições. A nossa PUC Goiás também tem o curso hoje de gastronomia, muito bem montado, muito bem estruturado, preparando esse pessoal para o mercado, para o empreendedorismo, que realmente tem que ser o nosso papel, né? Agora, quando a gente fala também em profissionalização, é preciso estar sempre procurando mais conhecimentos aí, né Cris? Inclusive a gente tem casos de pessoas que têm sucesso na carreira até fora do país, né? Sim, é preciso sempre buscar, né? Você faz o curso e é só ir parar, não. A busca constante, aperfeiçoamento, cursos de extensão, de qualificação, a gastronomia, ela não para. Está sempre surgindo novas técnicas e é muito importante o profissional dominar essa técnica. Senão ele vai ser só um simples cozinheiro, né? E assim, sem técnica nenhuma. Então talvez ele não tenha aquele sucesso almejado profissionalmente. Quem quer, por exemplo, como eu citei, é buscar uma carreira lá fora. O que realmente precisa fazer? Estudar. Muito. Muito. Estudar também línguas, sabe? Se preparar tanto no inglês como no francês, que a gente utiliza vários termos da gastronomia no francês, né? Então tem o segredo. Estudar, se preparar, se qualificar sempre. Tá certo, Cris. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença aqui no TJ Goiás. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.